A rotina de trabalho de empregados de uma montadora de veículos aqui de São Paulo. Só que é uma rotina um pouco diferente, eu quero mostrar pra você, porque assim, essas pessoas antes, eles faziam a manutenção em robôs que produzem carros. Fábrica, robô, coisa gigante. Só que agora eles estão ajudando no conserto de respiradores que são usados pra salvar a vida das vítimas do coronavírus. Olha que trabalho incrível e de muita importância, vamos ver. Funcionam quase como motores, mas estes não podem parar, eles salvam vidas. Os respiradores pulmonares são equipamentos essenciais nas UTIs dos hospitais na recuperação de infectados pelo coronavírus. O problema é que o equipamento é caro, os modelos podem variar entre 10 e 30 mil reais. Neste momento de pandemia, os aparelhos estão sobrecarregados e precisam de conserto. Wilson não trabalha em hospital, mas decidiu ser voluntário por uma grande causa. Ele trabalha na área de manutenção de funilaria de robôs de uma montadora de veículos e nunca tinha feito manutenção de um ventilador. Consertar respiradores, ajudar a salvar vidas, não tem preço. Wilson faz parte de um time de mais de 25 funcionários voluntários, engajados em ajudar quem precisa dos equipamentos. Iniciativa criada há um mês pela empresa. O complexo, que fica em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, não está funcionando, mas abriu parte da sua estrutura exclusivamente para consertar respiradores em uma parceria com o Senai. As montadoras de veículos se uniram e criaram uma rede nacional com 37 pontos de apoio, que receberam 3.600 equipamentos. Gravataí já recebeu cerca de 100 ventiladores estragados. Todos os equipamentos retornam para o hospital de onde saíram. Essa turma já arrumou mais de 10 unidades. E segundo a Organização Mundial da Saúde, cada máquina pode ajudar a salvar 10 vidas. Nós estamos deixando de simplesmente assistir o caos para poder participar da solução. Isso tem sido um privilégio e uma vibração realmente de todo o time, que para cada um equipamento, em média, se estima que a gente possa salvar ou preservar até 10 vidas. Isso tem sido nossa motivação diária em trabalhar nessa atividade.